Macaxeira chegou, salve salve gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem, a luz tá desligada ainda, quer dizer, a luz do quarto está ligada Alexa, apagar luz quarto Tudo bem Eu duvido Uau Vocês viram isso? Caraca mano Alexa Luz azul Você quis dizer fato? Sim Alexa Tudo bem Uau Alexa, luz rosa quarto O cara tem os javas em casa Cara, é top né Alexa, luz violeta quarto Tudo bem Mudou muito né, o rosa é igual Mas enfim, eu nem lembrava que tinha isso Eu posso fazer isso aqui agora mano Olha que legal, a luz tá acesa no rosa Tá tudo rosa cara Desculpa gente Quer poder deixar o likezinho Salve salve Ana A gente tá aqui emocionado Testando essas dúvidas Meu Deus, por isso que tá travando A gente tá sendo